A presidente Dilma Rousseff afirmou que quer acelerar o ritmo de crescimento econômico do Brasil durante o discurso dos 10 anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ao fazer um balanço das prioridades do governo, a presidente falou da necessidade de acelerar o ritmo do crescimento do país. Disse que para isso é preciso aumentar a competitividade e os investimentos. A presidente lembrou que no início do ano, alguns previram o racionamento de energia, o que não aconteceu, e taxou a atitude de irresponsável. O que não é admissível para o país é que se crie instabilidade onde não há instabilidade.